O que eu faço em casa é menor. É porque a gente pensa que não vem enxar, não. Eita a suíte. Oi Rafa, dá um oi. Ah, nossa. Da igreja? Da igreja? R$850. O que vocês falam tem que comer maior. A família ainda aqui. Visita do Júlia, da Priscila, e as crianças aqui, da Julinha. Oi. Dedão. Olha o Daniel. E aí, Daniel. Ele come uma maçã. Sabe o que? Cuidando da irmãzinha. Fogaça também. Bolinho de queijo. É aqui já é noite, né? No Japão. Bom dia a todos aí no Brasil. Sinta da família aqui pra nós. Próximo aqui. Não. Vem da cidade próximo aqui. Fazer uma visita pra nós hoje. Passamos o dia juntos aí. Graças a Deus tá tudo bem. Tchau. Beijos a todos. Não bota. Tchau. Beijos a todos.